De um lado, estou aqui com o Stage Hero 3, o meu fone preferido aí na faixa dos R$100. E olha que eu já testei muitos modelos aqui no canal. E do outro lado, eu tenho aqui o Stage Hero 6, que é um pouquinho mais caro, mas que já vem aí com cancelamento de ruído ativo, modo de transparência e também conta com algumas outras diferenças. Mas e aí, será que vale a pena pagar mais caro nele ou ir aqui de Stage Hero 3 e economizar? Nesse comparativo completo, eu vou contar tudo que você precisa saber para comprar aí o melhor fone Bluetooth TWS, conforme a sua necessidade. E é o seguinte, galera. Irei manter o Stage Hero 3 sempre à minha esquerda e o Stage Hero 6 aqui à minha direita para vocês não acabarem aí se confundindo. Dentro da caixa dos dois, você vai receber o manual que vem aqui com o idioma em português, cabinho de carregamento USB tipo C e ponteiras extras no tamanho P e G. A diferença é que aqui no Stage Hero 6, você ainda recebe aqui um cartãozinho onde você pode estender a garantia por até 15 meses. Mas fique tranquilo, porque aqui no manual do Stage Hero 3, você também encontra um QR Code onde você consegue estender essa garantia. Ponto positivo aqui para a marca. E no Hero 6, a parte aqui que eu mais gostei, é porque você recebe aqui uma bolsinha para guardar o seu fone e transportar ele sem medo de riscar ou qualquer coisa assim. Ela é bem bonitinha e vejam só, quando você coloca o fone aqui dentro, a boca aqui da bolsinha permanece fechada. Então mesmo aqui de ponta cabeça, o fone não cai. É realmente muito legal. Vamos tirar a case aqui de dentro e vamos socar aqui agora nas duas cases. Então vamos lá. As duas tem aqui um tamanho bem parecido, mas a do Hero 6 é aqui um pouquinho maior. Ela também é um pouco mais pesada. São aqui 52 gramas contra 39 gramas aqui do Hero 3. Na parte da frente, temos aqui a logo da marca, né? Os dois modelos. Embaixo, vamos ter aqui a entrada USB tipo C. A diferença é que aqui no Stage Hero 3, logo ao lado da entrada, temos aqui esse furinho, que é onde se acende o seu indicador LED. E aqui no Hero 6, esse indicador LED fica aqui na parte da frente do fone. E ao lado aqui da entrada USB, temos aqui este botão que serve para indicar o nível de bateria da case. Então vejam que se eu apertar aqui, o LED de lá já se acende. Enquanto aqui no Stage Hero 3, para ver aí a porcentagem de bateria, você teria que abrir a case, retirar o fone, colocar novamente, fechar a case, e aí sim o LED se acende aqui. Dentro da case, né? Obviamente, aqui nos dois modelos vamos ter os fones. Eu prefiro aqui esse estilo mais arrojado do Stage Hero 3. Mas também há quem prefere esse design que mais minimalista do Stage Hero 6. É questão aí de gosto pessoal. Comente aí qual dos dois modelos você achou o mais bonito. E até o momento que eu gravo esse vídeo, o Hero 6 está disponível somente na cor preta. Enquanto o Hero 3 também é encontrado no branco, que é tão bonito, ou até mais bonito do que a cor preta. Lembrando que os links de compra com os melhores preços na loja oficial da Kumi estão na descrição desse vídeo, para quem tiver interesse em comprar ou conferir o preço em tempo real. O Hero 6 conta aqui com uma construção em plástico preto fosco. Então é mais difícil riscar ou arranhar, em comparação aqui com o design em plástico brilhante aqui do Hero 3. Que até é mais bonito na minha opinião, mas que pode riscar ou arranhar com mais facilidade. Vamos agora tirar os fones aqui de dentro da case. Vou pegar aqui um fone de cada. Então vamos lá. Veja só que os fones são aqui bem parecidos, mas o Hero 3 também tem aqui um design que é um pouco mais arrojado, digamos assim. Enquanto o Hero 6 tem aqui como destaque essa partezinha prateada. No resto, eles são aqui muito parecidos. Os dois fones aqui, cada lado dos fones, conta com dois microfones, o que é uma baita vantagem comparado a outros modelos. E eles também possuem funções via touch. Então aqui nesta área você controla o touch do Hero 3, e aqui nesta área você controla o touch do Hero 6. Já falarei sobre as suas funções no decorrer do vídeo. Quanto a conexão, os dois são compatíveis com Android, iOS, tablets, computadores, e qualquer dispositivo que tenha Bluetooth. A diferença é que o Stage Hero 3 vem aqui com a versão Bluetooth 5.1, e funciona bem até cerca de 10, 12 metros do seu smartphone. Já o Stage Hero 6 vem aqui com Bluetooth na versão 5.2, então é mais atualizada, e funciona bem até cerca de 12 a 15 metros de distância do seu celular. Então temos aqui vantagem para o Hero 6. E outro ponto interessante é que só de abrir a case do Hero 6, ele já fica pronto para o pareamento. Enquanto aqui com o Hero 3, você tem que abrir a case e retirar o fone. Aí sim ele está apto para fazer a conexão. E agora um dos pontos mais importantes, qualidade sonora. Começando aqui pelo Hero 3. Quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto desse carinha aqui. Temos bons médios e agudos. E como destaque, temos aqui graves que são bem presentes. É um som mais balanceado em comparação ao Stage Hero 5, onde as pessoas reclamavam aí que o grave era super exagerado. Então aqui ainda temos bastante graves, então eles dão aí uma ênfase nessa frequência, mas tem aqui um melhor balanceamento. Mas assim, quando você pega aqui e usa o Hero 6, você consegue perceber uma baita diferença. É uma diferença assim muito nítida. Ele tem sim uma qualidade bem superior. Todas as frequências são muito bem balanceadas. Ele possui agudos e médios melhores aí do que o Hero 3, mas já tem aqui um grave mais tranquilo, digamos assim. Já que ele preza por uma maior fidelidade no som. Mas ainda assim reforça que os seus graves são muito bons. Então se você quer um foco mais em graves, pode até ser que o Hero 3 seja aí mais adequado para você. Mas mesmo eu sendo alguém que gosta muito de graves, eu gostei mais do som do Hero 6. O Hero 3 tem aqui drivers de 11mm, contra drivers aqui de 10mm do Hero 6. Mas na prática, os dois entregam aí uma boa potência, então eles têm sim um bom nível de volume. E eles ainda contam com o mesmo codec de áudio, AAC e SBC. Não temos codecs mais avançados, como o APTX, por exemplo. Sobre duração de bateria, os fones aqui dos dois modelos contam com 40 mAh cada, oferecendo uma duração de até 6 horas com uma única carga. A diferença é que aqui no Hero 3, a sua case tem 350 mAh, contra 400 mAh aqui do Hero 6. Com o Hero 3, a autonomia total fica aí por volta das 24 horas, e no Hero 6, são até 35 horas com ANC desligado, e 28 horas com ANC ligado. Mas que negócio é esse aí, Gustavo, de citar o de ANC? E o ANC é o cancelamento de ruído ativo, função que está presente somente aqui no Hero 6. Basicamente, você ativa esta função, e os ruídos aí à sua volta diminuem. Assim você consegue focar na sua música, podcast, ou qualquer outra coisa que esteja ouvindo. Também temos aqui o modo chamado de transparência, que funciona de forma contrária ao ANC. Nesse modo, os ruídos são meio que aumentados, digamos assim. Então você consegue escutar a sua música, ao mesmo tempo em que entende aí, alguém conversando com você, ou escuta aí o barulho dos carros na rua, para não ser atropelado. Eu sempre acho esse um ótimo exemplo. E como falei anteriormente, os dois fones contam aí com controle via touch. Você pode pausar, pular e voltar de música, atender, recusar, ou encerrar chamadas. Chamar a assistente virtual, resetar e ligar os fones manualmente. A diferença é que segurando o touch, por cerca de dois segundos, aqui com o Hero 3, você consegue aumentar e diminuir o volume, diretamente aqui pelos seus fones de ouvido. Já se você fizer esse mesmo processo, aqui com o Hero 6, de segurar o touch, por cerca de um segundo e meio, dois segundos, você alterna entre o modo normal, modo de ANC, e modo transparência. Então, infelizmente, ele não controla o nível de volume, diretamente aqui pelos fones. E aqui com os dois modelos, dando quatro toques, você alterna entre o music mode, e o modo gamer. Então, eles têm sim, esse modo para você que gosta de jogar, com uma menor latência. E para quem está curioso, quanto a qualidade do microfone, essa aqui é a qualidade, que você pode esperar do Stage Hero 3. E essa aqui, é a qualidade do Stage Hero 6. Mas e aí, me conta, qual dos dois modelos, você está mais gostando, até o momento? Comenta aí. E beleza, quanto a conforto, os dois são aí muito bons. Ficam bem filmes no ouvido, e não tive problema deles ficarem caindo, ou soltando em atividades físicas leves. Outro ponto positivo, é que os dois contam aí, com a certificação IPX5. Então, eles têm aí, certa resistência, a respingos de água e suor. Então, concluindo galera, eu já tenho a minha escolha, mas antes, só gostaria de lembrar aqui para vocês, que eu já fiz, o review completo, dos dois modelos. Então, se você se interessou em algum, e quer ver mais detalhes sobre ele, como um teste de delay, aí na prática, os links dos vídeos dos dois modelos, estão aí na descrição. E para mim, a decisão ficou super fácil. Para quem tiver condições de comprar, eu indico aqui o Hero 6. Pelo que custa, vai ser difícil, encontrar algum outro fone, que ofereça aí, um custo-benefício tão bom. Mas se você está focado aí, em economizar, e não se importa muito, com a questão do ANC, e gosta mais de graves, aí sim, o 6 de Hero 3, também pode ser uma baita opção. Como eu falei, na faixa dos 100 reais, ele é o meu fone preferido, ao lado do QCY-T13. Os links de compra, para todos esses modelos, estão aí na descrição do vídeo. E não esqueça, comenta aí, qual dos dois fones você prefere? Ficou interessado em comprar algum? Enfim, ficou com alguma dúvida? Comente aí. Caso tenha curtido esse vídeo, deixe seu like, e se inscreve aqui no canal, para não perder nenhum conteúdo. Te espero aí, nos próximos vídeos. Valeu galera, e fui! E aí 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 E aí